Beleza pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Lightning Returns Final Fantasy 13, lembrando que essa é a versão de PS3, mas também tem para Xbox 360, Xbox One e PC, certo pessoal, no último vídeo nós ficamos de esperar aqui para abrir uma porta aqui, vamos ver se finalmente ela vai abrir, e para nós continuarmos 9 horas, ok, abriu, eu já vou travar aqui o tempo, vamos lá, vamos ativar aqui, o dispositivo, como eu estava prevendo, e a porta aqui vai dar lá para a próxima galeria, Ah, aquela porta que estava aberta lá, eu vi isso aqui lá de trás, vamos pegar esse bichinho aqui, ok pessoal, vamos voltar aqui, agora nós temos que achar uma forma, nós temos que subir aqui, deixa eu apontar aqui, nós temos que vir para cá, subir aqui, para descer aqui, porque aqui tem uma escada que desce, só que aqui não tem acesso para cá, então nós temos que subir em um andar e depois descer aqui, só que antes eu vou dar uma olhada aqui, em volta, em volta, ver se tem alguma coisa, opa, a porta aqui está fechada, eu acho que é onde está aquele inimigo lá, olha o, ah, eu vou enfrentar ele, é blizzard, né, é gelo, vamos ver se, deixa eu soltar um, ok, ok, deixa eu soltar um império nele aqui, deixa eu soltar um império nele aqui, se pega, boa, pegou, e aí ele vai tentar, peraí pessoal que eu estou um pouco concentrado, a gelo agora não está tirando nada, deixa eu ver raio, também não tira nada, tá, tá, tá indo, tá indo, se eu soltar um império aqui de novo nele, oh caramba, eu não vi, tá defendendo, botão errado, ae, caramba, bichinha tenso, tá, só uma estrelinha, tá bom, poison level 3, oh, já tem poizonga, deixa eu ver, ixi, ah, deixa eu pegar, eu tenho que pegar esses itens aqui, que eu slash one dash, ah, tá, eu tenho que subir ali, será que eu não consegui ir para cá agora? deixa eu ver, não, não consigo, eu não vou, eu não vou enfrentar aquele bicho não, vou subir aqui, aí eu tenho que descer lá, no segundo andar aqui, no piso superior, eu tenho que descer aqui, deixa eu apontar, eu tenho que descer aqui, tem que chegar, ou eu venho aqui por baixo, e dou aqui, por cima, dá-lhe coisa, coisa e dá-lhe, ou venho aqui por cima mesmo, e venho para cá, mas eu tenho que descer aqui ó, vai dar certinho lá na escada, peraí, é para que não, não tem caminho, vamos para cá, caramba, isso aqui é, é bem confuso, tá, é para japonês mesmo, essa porta aqui está fechada, passa aqui, aqui está fechado, vamos subir aqui, então, uma cruz ali, tá, aqui mesmo, vamos pegar essa, pilgrim cruz, crux, 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 deixa eu ver agora, é, agora eu vou descer, caramba, está fechado aqui, será que pelo lado ali tem como eu entrar, se não vou ter que esperar mais uma hora aqui, peraí, é, vamos ver se vai dar certo, ah tá, então, vai ter que vir, vai ter que, eu vou apontar para vocês aqui, então eu subi por essa escada aqui, fiz o caminho aqui que deu, com as portas abertas, e agora eu tenho que descer por aqui ó, eu vou cair lá em cima da, do negócio, ó, eita, beleza, descemos aqui, tá, agora, acho que está aqui reto, deixa eu travar aqui o, o time, se tudo der certo, está aqui reto, tem mais uma câmera aqui, ai, tem um, um negócio aqui de marcação, é, esse aqui que eu já marquei, né, ficou preso ali, deixa eu ver, ok pessoal, ah, eu vi no, meu Deus, esse negócio é muito confuso, eu vi no, no detonado, é ali atrás, é aqui ó, é aquela porta que nós abrimos, né, ó, vou mostrar, então nós descemos por aqui, e agora, aquela porta que nós abrimos, aquele, no início do vídeo, abriu a porta pra cá ó, e aqui reto, agora sim, ai, vamos chegar nessa segunda galeria, galeria né, ainda bem que a terceira é bem facinha de chegar, com essa segunda aqui, que é a Chatonilda, vamos pegar aqui um, Rilgumin Crooks, que eu não sei se tem inimigos, acho que tem, vamos abrir esta porta aqui, mas, gostaria de dar mais uma explorada por aqui, deixa eu, travar o, time aqui, ah não, é por aqui mesmo, é por aqui mesmo, vamos lá, pegar os esqueletinhos, aqui eu coloquei uma roupinha nova, até esqueci de comentar, enfim, vamos chegar aqui na, na galeria, nossa, tá bem escuro aqui, vamos interagir aqui, vamos ver o segundo mural, eu paguei por esse show, e eu quero ganhar meu dinheiro, e aí, o que você faz disso então? é a história dos deuses, ou mais, a história de nós, mostra como a humanidade, foi nascida de sangue, que foi despeçada pela goddess Etro, mas, não fomos capazes de viver, para sempre assim, nós nos colocamos no mundo, para servir os deuses, fazer o seu pedido, e depois morrer, mas, então, o caos, se despeçou e mudou as regras, tudo foi pare-shape, e, de repente, é como morrer, foi uma opção, nós nos tornamos imortais, ou, é como se sentiu, e, de repente, Isso é por isso que eu nunca era medo de morrer por algo que eu acreditava. Mas agora... eu não sei... Morrer parece que é o fim da linha. Como não há esperança de ser retornada. Nosso sangue vai ficar perdido no caos, por sempre. Não há chances de segunda. Eu acho que isso é o que Veneel quer dar um descanso. Ela acha que essa é a chance de salvar essas sangue perdidas. Algumas ferramentas se mudaram. Parece que outra camada foi aberta. Vamos lá e vejamos. Ok, pessoal. Ou galeria chata para encontrar, tá? Até com a ajuda de detonados, eu tive dificuldade. Obviamente, se você estiver seguindo meus vídeos, você não vai ter dificuldade nenhuma, né? Que eu explico aqui nos mínimos detalhes. Aqui está a galeria da criação. E aqui está todo o caminho que você vai levar, ó. Você vai ter que... Não tem acesso para cá, ó. Aí você vai ter que chegar aqui, ó. Quando você pegar esse... Cactuar aqui, né? De teleporte. Você vai ter que vir para cá. Subir aqui. Certo? Aí você vai descer aqui, ó. Nessa região aqui. Entendeu? Descendo aqui nessa região. Depois de abrir aqui, né? Você vai chegar aqui e vai... Acho que é aqui, ó. Que você vai abrir, né? O dispositivo aqui. Que é essa porta aqui, ó. Que dá acesso a esse corredor. Vai ser por aqui. Você vai abrir aquele dispositivo. Só que não tem como você ir já reto aqui. Você vai ter que voltar aqui. Subir aqui. No outro nível. Aí no segundo nível, você vai descer aqui, nessa região. E aí sim, você vai pegar esse corredor. E tá, 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 tá. Até aqui. Beleza? Eu... Agora eu vou subir por aqui, ó. Pelo portão... Sul, né? Caminho do portão sul. Pra... Voltar lá na... Na frente do... Do portão sagrado. Tá. Vocês vão entender. Mas a parte difícil é chegar aqui. Obviamente, vamos pegar aqui o... Crux Chip. Beleza. Caramba. Ok. Aqui tem um caminho pra... Mas eu não vou pegar esse caminho, não. Ai! Beleza. Vamos voltar. Todo o caminho. Todo o caminho. Ok. Vamos voltando. Vamos pegar aqui um... Cronistasis. Tão bem de boa as lutas daqui. Tô pegando o... Time dos inimigos. As fraquezas, etc. Olha aqui, pessoal. Você vai abrir, ó. Ó. Bem explicadinho, nos mínimos detalhes, né? Ali na galeria da criação, você pegou o segundo mural. Voltando aqui, ó. No... Path of Soul Gate. Caminho do portão sul. Tá? Vamos abrir aqui. Usando a Prygmin Crux. Beleza. Ahn... Eu vou pegar... Ativar esse teleporte, né? E vou me teleportar aqui pra Secret Gate. Tranquilo, pessoal. Bem explicadinho aí, tá? Não tem como errar. Chegando aqui, nós estamos de novo na Secret Gate. Só que com essa porta aberta. E vamos... Para a última galeria. Finalmente. Pegar o último pedaço de cruz. Vamos colocar aqui o terceiro tablet. O último mural, ahn? E isso nos dará a chave que precisamos abrir a porta do Santo Santo. E finalmente podemos chegar ao Clavis. Quero... É? Hã? Se não é o homem, o Ordo é idol, Benevelza, Deus da Light. A morte desfilece a alma, deixe a salvação purificar você. Então os mortos são desfileiros, é isso que eles pensam? E quando Venil performa a música de alma, esses bairros irão fazer tudo bem fininho e fechado. O que você quer dizer? Você não sabe? É a cerimônia que os Ordo foram planejadas. É a razão que eles querem o Holy Clevis. Então Venil pode fazer o seu trabalho desfileiro. A coisa é, ela é a única que pode ouvir os mortos. E o Clevis pode desenhar os souls dos mortos. Não é assim que funciona? Então, o que a cerimônia faz? Mais do que apenas summon os mortos, eu acho? Se você acredita em que o Ordo, é tudo que colocam os mortos à resta e oferecem um salve para os seus mortos torturados. Isso foi o suficiente para Venil. A coragem, a coragem e a caixa. Ela diz que ela tem que ir para a cerimônia. Ela quer atornar para o passado. Então, é o que a cerimônia quer, essa cerimônia. Mas mesmo sabendo isso, você não tem a intenção de ajudar o Ordo. Não na vida dele. O Ordo deseja para a canção de soul ser fechada. Um rei que eles aclamam que os mortos são os mortos. Se ele puder salvar a cruz, ela é a cruz. Certo, isso deveria completar a cruz. Vamos tentar na Câmara do Sagrado. Vamos lá, os Clevis Waits. Ok. Completamos a cruz. E temos que usar agora no Portão Sagrado. Pessoal, aqui vai estar o chefão, tá? Se você chegou aqui até o dia 7... Deixa eu ver aqui que dia que eu estou. Onde que aparece o dia? Mas eu sei que eu já passei do dia 7. A gente quer ver o mesmo dia que eu estou. Ah, estou no dia 9 ali, ó. Então, se você chegar aqui até o dia 7, você vai enfrentar o Grendel. Tá? Se você chegou aqui no dia 8 em diante, você vai enfrentar o Parandos. Então, no meu caso aqui, eu vou enfrentar o Parandos. A única diferença é que o Parandos é um pouco mais forte, né? Mas como nós fizemos bastante SideQuest até chegar aqui, acredito que não vai ser muita dificuldade, não. Mas, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Agora sim, no próximo vídeo, nós vamos enfrentar o chefe por trás dessa porta. Tá ok? Vejo vocês lá. Falou e fui!